Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, haja o que houver Não tô nem aí, eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim